Não se menospreze. Aquilo que você pensa de você é o que você passa, transmite para as pessoas e é dessa forma que as pessoas veem você. Então, se você acha de você mesmo que você não tem capacidade, que você não tem condição, que você não nasceu rico, então você não vai ter condição de ter as coisas, porque vai ter muita dificuldade, porque quem nasce pobre morre pobre. Essas bobeiras, às vezes, que a gente pensa, ou que a gente não é capaz de ser feliz, que a gente... Ah, isso aí é só para quem realmente merece, para quem nasceu com um bumbum virado para a lua. Não tem gente que pensa assim? E acaba falando e você compra essa ideia para você. Então, não pense assim, sabe? Não é para você ser esnobe, se vai descer, ser uma pessoa arrogante, mas reconheça o seu valor, as suas capacidades, o seu talento. Acredite que o sol está aí para todo mundo. Se brilha para um, já vai brilhar para você também. Mas é preciso que você deixe isso acontecer, que você permita realmente florescer tudo aquilo que você traz dentro de você sem ficar com vergonha ou com medo das coisas não acontecerem para você. E aí Tchau.